Música Mano, ele é o pai do Gabriel lá do Paraná, seu nome é? Paulo Paulo, o Gabriel ele tá lá no Paraná, ele falou que assiste a gente E ele teve a oportunidade de vir pra cá, então ele passou aqui pra dar um salve pro Gabriel Eu queria dar um salve pro Gabriel lá, ele tá fazendo um tratamento Então cara, que dê tudo certo, que você fique muito bom né E eu fico muito feliz mesmo que você tá assistindo a gente, aí cara Eu fico até meio envergonhado, mas eu espero que dê tudo certo, fique muito bom E mano, a gente vai jogar junto, tá ligado? Eu já adicionei na Steam lá pra gente jogar, eu fico feliz que você veio aí dar um salve pra gente 15 anos 15 anos tem o Gabriel, e ele é gente boa cara, eu fiquei conversando com ele aqui no telefone Dá um pouco de vergonha, mas muito legal, eu fico muito feliz que você teve a oportunidade de passar aí E traz ele cara, quando você conseguir A hora que ele estiver bonzinho, que ele já tá bom né Uma hora que ele estiver zerado, eu vou trazer ele aqui pra vocês conversarem Vamos jogar junto, valeu Eu vou fazendo uma amizade com ele pela internet aí, que ele vai me adicionar lá A gente vai conversando, batendo um papo, mas quando puder, traz ele aí pessoalmente pra gente jogar Beleza, fico muito feliz mesmo cara, tô vindo de longe aí Valeu mesmo, tamo junto É nóis galera, brigadão Galera mano, eu já gravei esse vídeo uma vez, eu tô gravando de novo, então é o fio da desgraça aqui fora mano Só que eu queria contar pra vocês, porque ontem eu tava aqui no Tinder, tá ligado? Dando uns likes numa as gata de boa E aí, adivinha quem me ligou mano, se liga aí Ah não, ah não, eu não aguento mais isso Não pode deixar Fala aí Gustavo, tranquilo? É o Vilhena Ô mano, fala aí, beleza véi, tranquilo? Não mano, sabe meu PC? Eu acho que ele deu uma falhada aqui, não tá rodando mais nada Acho que as confirações estão antigas Puta mano, que zica véi Deu pau na máquina, tava jogando lá, ela desligou, deu uns buglou Ela tá pedindo vídeo lá de jogo bom, eu não consigo gravar Sabe, tá foda mané, não tô conseguindo mais Eu tô com em mente aqui com uma configuração, velho Tô na cabeça aqui com uma configuração que eu acho que vai, mano, ficar pica pra você, tá ligado? Não, demorou, mas você vai conseguir fazer isso aí pra mim mesmo? Vai dar certo? Não, você vai ver, mano, vai ficar pica, vai ser surpresa, hein, mas vai ficar animal, mano Quando que você consegue vir buscar essa máquina pra eu me programar aqui na montagem? Nossa, semana mesmo, semana que a hora tem pé de aranha aqui, porra, de aranha Ah, beleza então, mano, pode deixar comigo Cara, deixa eu te perguntar, eu posso gravar a montagem dessa máquina, pôr no canal, falar que é sua? Ah, claro que pode, mano, eu acho que é até da hora, porque eu não sou muito esse negócio técnico Então quem quiser saber as especificações e tudo mais, vai lá no seu canal e vê Demorou, mano, vou montar a máquina aqui, vou pôr ela no canal então e fala pra galera ir lá pra dar uma olhada nessa máquina, mano Não, fechou, eu vou avisar o pessoal aqui pra eles dar uma olhada lá, pode pá Acho que eu consegui resolver o problema Mano, ele me ligou porque ele precisa de uma máquina, porque a máquina dele tá osso, tá ligado? Ele tenta abrir o campo minado em 720p e ela trava Ela dá bug, só falta em vez de explodir a bomba do campo minado, explodir a máquina Então, mano, ele tá com uma máquina osso e eu falei Não, mano, a gente vai dar um jeito, a gente vai fazer um bagulho da hora pra você Então a gente vai dar um corre pra fazer essa máquina, fazer ela ficar o mais da hora possível E, mano, vai acompanhando o canal, vai acompanhando, fica no aguarde, porque vai sair a montagem dessa máquina E vai ser da hora, vai ter review dela, vai ter montagem Então só aguarda, mano, só aguarda, se inscreve, nossa, tá frio demais, já se inscreve no canal aí Pra já ir no aguarde, eu vou entrar, mano, que eu não tô gostando de frio nesse lugar, na moral, valeu, é nóis Galera, mano, eu avisei que quando chegasse o manual eu ia trazer pra vocês, tá ligado? O manual do Overwatch, já tinha chegou o manual que era sem fio, wireless E agora chegou o manual do Overwatch, mano, essa edição limitada, que é realmente, mano, muito bonito Você vê que o design dele é laranja e preto, tá ligado? E ele não é sem fio, igual o outro modelo, só que isso acaba sendo bom também, porque é um pouco mais em conta E, cara, ele é todo personalizado, ele tem o símbolo do Overwatch aqui, o escrito Overwatch em cima E ele é laranja, todo laranja e preto E o conector P3, pra você conectar também em dispositivos móveis, o que é bem legal E você tem o adaptador pra 2P2, pra você ligar na sua máquina Então o fio dele é o padrão Overwatch aqui Aquele fio igual o Death Eider do Overwatch e o Black Widow Então agora você tem o kit inteiro, tá ligado? E, mano, você tem o escrito aqui, ó, Overwatch no controlador do áudio aqui, do volume O que é muito bonito também E, cara, ele segue o mesmo padrão, né, cara? Aquele padrão gigantesco, aquelas earcups imensas E aquele conforto da hora, tá ligado? Ele não aperta tanto a sua cabeça Daí isola bem o áudio externo E tem um áudio sensacional O microfone aqui também é muito da hora, cara E, mano, é o Mano War Tournament esse aqui Mano War Tournament do Overwatch Então agora você tem o kit inteiro Você tem o Black Widow do Overwatch O Death Eider do Overwatch O mousepad do Overwatch E agora, mano, o Mano War do Overwatch A Razer, ela não se contentou em fazer o meu headset lá do Mano War Ela fez agora o Mano War do Overwatch, né, moleque? Eu só tenho a agradecer a Razer aí, mano Vocês são 10, vocês são fera E vocês fizeram aqui, ó, mano Você é louco, você é louco É bonito, hein, Rafa Você gostou? Quer pra você? Não, esse é meu porque esse é Mano War Então é meu E, mano, você é louco Que animal, velho Então agora, galera, você pode escolher entre o kit lá O kit do Overwatch agora ele tá completo, demorou? Só falta agora a camiseta do Overwatch E o monitor do Overwatch Então é o próximo, né, mano É o próximo Mas, mano, ficou bonito E, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse headset Que ele também é animal Galera, mano, eu vim aqui pra encerrar esse vídeo, tá ligado? Só que antes eu queria chamar vocês lá pro canal de review Porque ontem vocês foram lá O feedback de vocês foi muito da hora no monitor da ASUS Então vai lá também Hoje vai ter review do K65 da Corsair Um teclado mecânico que, cara Tem um custo bom, vale a pena, é da hora Então vai lá Daqui 6 horas vai estar disponível lá pra você assistir, demorou? E, galera, deixa seu like aí Que isso ajuda muito a gente Manda pros seus amigos E, mano, tamo junto Vocês tão ligado que nóis tá junto, né, mano? Valeu, é nóis! E, galera, deixa seu like aí